Essa cena será comum na Copa do Mundo, o uso do árbitro assistente de vídeo. Serão 33 câmeras instaladas em cada um dos 12 estádios que receberão as partidas do Mundial. Foram dois anos de testes. As imagens serão acessadas apenas pelos auxiliares. Das 33 câmeras, oito gravarão em imagem superlenta, seis em extra lenta e duas serão utilizadas para a checagem de impedimentos. O sistema será usado também nas decisões sobre pênaltis, expulsões e confusão na identificação de jogadores. A equipe de auxílio terá três integrantes, todos do primeiro escalão do quadro da FIFA. Além disso, serão quatro operadores de replay, fornecendo os melhores ângulos das câmeras. Os assistentes de vídeo examinarão as imagens e informarão o que estão vendo na tela. E a última decisão, ressalta a FIFA, será do árbitro.